. 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 O que é o vagabundo? É esse cano aí, né? Não, é lado pro lado. Olha o cavilo. Deixa eu voltar, que eu não vou conseguir passar aqui. Ai, que parque, eu passei. Nossa, o cavilão vai ver. Esse cavilão tinha painel, agora não tem mais. Meu pai, vamos vender o baú daqui. Eu vou tirar essa porta pra vender pro rapaz, ó. Aquela porta ali tá zero. O baú, o baú do Fever lá e o pai, vamos vender. O pai vem perguntar pra mim qual fica esses dias. É, eu vou tirar o baú. Olha o tanque aqui, ó. Olha o mato, tá tomando conta do... Cadê um? Acho que é o tanque. Tanque. Esse é tanque. Aqui, ó. O que nós vamos tirar aqui? Reservatório de ar. O rapaz vendeu pra um rapaz da Antonina. Olha lá quem vai colocar lá, ó. Vamos, Flamengo. Vai aí, pega a chave aí. Ah, é. Não, sério? Vim filmar, Maicon. Vim filmar. Aí, quase caindo. Também tem que pisar em tudo. Então, segura aí. Cadê a chave? Olha lá. Olha quem que ela ajudou aqui. É bom que dá pra cortar depois, né? Aí, ó. O jovenzinho ali vai tirar o tanque de ar. Pra ir pra Antonina amanhã. Olha. Ô, Glória. Olha que levezinho, Flamengo. É, o parafuso é novo. Dá pra ver que as porcas é novas. Dá alegria no coração, né? Tem que se pedir entrar lá embaixo ali pra você ver a medida diferencial, né? Ah, tá bom. Te mando aqui, né, cara? Seu câmera-me não tá com nada. Você pode até trabalhar pra mim pra você ficar fumando, né? Que bom salário, cara. Você não faz nada mesmo? Ah, eu nunca faço nada mesmo. Trabalho. Fico condenado. Só arruma uns carrinhos. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Lamento. Carregado até lá agora. Mas só o dos de baixo primeiro também. Mas tá fora da alegria. Você viu os outros, sei lá, como que tá lá na frente lá? Meu Deus do céu. Os dois da frente ali, ó. Não, velho. Se não precisar se filmar, eu... Eu vou te ajudar aí, mas é um tempo mental. Ih... O bolso do mar. Cabe de falar que é pra te ajudar. Não mais. Aqui, ó. Eu já encerro. Encerro o vídeo aí. É. Como é que você solta com outra parte da chave, viado, preguiçoso? É, preguiçoso, é pesado. Mas tá leve. O pai mandou eu vir cortar esse mato. Eu falei, tá maluco. Eu vou pagar pra alguém. Pagar pra todos. Vou tirar esses farol dessa gabina aqui. Deixa guardado lá em casa. Olha os farolzinhos aí. Esse aí vai ser do nosso. O quê? É do nosso. Não é do pai, né? Não é teu. Aquele fogo do abril. O azul é velho. Ah. Nascendo, nascendo, nascendo. São tão... Olha que mesura... Zé ruela. Ó. O que Deus do dios! Ó! Ó. Oh glória, aleluia Olha que alegria, tá sendo tudo fácil Tem jeito que tem que cortar esse parafuso Esse aqui vai salvar um D11 lá em Tonina Tonina Esse é o cidadão que vai colocar É o cidadão Agora o parafuso pra levar lá Calma Calma debaixo Cadê a porra debaixo Essa porra, tá bom, mas vai cedo Olha e agora Tá proxo Que calor Olha isso aqui Olha lá Essa cabina sabia que foi reformada faz pouco tempo Faz mais de 10 anos Não, isso aqui não Nossa Não faz 10 anos, Michel Faz quanto tempo que o caminhão do Mossir tá fazendo propaganda, Marcos? Esse caminhão é do primeiro baú Essa cabina comprou nova Dá pra ver Comprou nova E esse, da onde? Nova? Nem sei o que você tá falando Arruma de tirar o Churubiá Naquilo lá daquele caminhão lá no meio do mato Lá vai ver muito bem que o mato tá Lá vai ver muito bem que o caminhão lá no meio do mato daquele caminhão lá no meio do mato